Oi gente, meu nome é Livy e bem-vindos a mais um vídeo. Olha esse cenário. Eu nunca pensei em gravar aqui e hoje, do nada, eu vim pra cá e eu amei demais. Olha só que lindo. E hoje eu vou trazer as novidades pra vocês. Esses dias eu fiquei sem gravar vídeo, porém, hoje eu vou contar todas as novidades que esses dias tiveram e eu acabei não gravando. Mas antes de eu trazer as atualizações, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz e que eu amei demais. Primeiro, eu comprei essa torneira aqui pra botar na máquina, porém, gente, essa entrada aqui não cabe na máquina, tem que botar o adaptador. Eu tenho o adaptador, só que ainda não instalei, mas eu vou instalar. Olha como ela é bonitinha. Ela não é de metal, ela é de um plástico. E as outras coisas foram isso aqui. Comprei esse negócio aqui de botar copos, porque o outro que eu tinha arriou. Aí eu comprei esse. Ele é rosê, ele é lindo. E vamos lá pras comprinhas que foram caríssimas. Primeiro, esse aqui eu comprei ano passado, em novembro, se eu não me engano. Porém, gente, eu amei tanto. Sério. Só testem pra vocês verem. Isso aqui deixa o cabelo maravilhoso. Aí eu comprei esse aqui, que é de reconstrução. Comprei esse aqui, que é nutriólios poderosos. No caso, eu acho que é pra nutrição. Eu tentei pegar o cronograma. Reconstrução, nutrição. E esse aqui, que é pra cachos, que eu acredito que seja hidratação. Ele tem elastina, manteiga de careté. Gente, não sei se é pra hidratação, mas na minha cabeça é. Aí ele é Revela Cachos. Também comprei o shampoo, Revela Cachos. O condicionador. E o creme de pentear. Que, gente, nunca uns produtos deram tão bem no meu cabelo como essa linha aqui, viu? Também comprei esse refil aqui de condicionador. É o Nutri Rosé. Porém, me arrependi um pouco, porque não tem embalagem, né? Mas eu vou dar um jeitinho ali de arrumar a embalagem. E esse óleo aqui. Gente, olha esse óleo, que tudo. Ele é um óleo de argã. É assim, eu nem li pra que que servia, né? Não li, mas ele é recuperação total para cabelos danificados. Gente, ele tem até proteção térmica de até 230 graus. Muito, muito bom. Essa, gente, sério. É a quarta vez que eu lavo os meus cabelos e eu já percebi total diferença. São produtos de ótima qualidade que realmente dão resultado. Queria que fosse... Gostaria que fosse barato, né? Porque é um pouco carinho. E o creme, gente, tem uma consistência maravilhosa. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, essa escovinha que tá aqui, ela não veio com ele. Ela veio com o de hidratar. Mas ele tem uma consistência bem grossinha, ó. Já é a quarta vez que eu uso ele. E olha o tanto que eu usei. Nossa, usa muito pouco. Eu simplesmente amei. Porque no vídeo anterior eu falei que eu tinha uma novidade e não contei qual era. E a novidade é que eu vou começar a fazer faculdade. Escolhi o curso de marketing. Então eu vou ter que comprar um notebook também. E eu vou gravar quando eu comprar e ele chegar. Eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. Esse mês tá um pouco corrido as coisas. Mas mês que vem eu vou ter um tempinho. Então eu vou conseguir gravar tudo e mostrar pra vocês. Mas eu tô muito feliz que eu vou fazer faculdade. Eu já fiz faculdade uma vez. Foi pela Federal. E no curso de Química, Licenciatura. Porém, acabou que eu não me identifiquei com o curso. E não conseguia de jeito nenhum me identificar. E acabei trancando. Aí agora eu fiquei pensando bastante o que eu gostaria de fazer. E escolhi o curso de marketing digital. E vamos aí pra essa nova etapa. Eu tô mega ansiosa pra começar as aulas. Pra começarem as aulas. Vou atualizar vocês sobre a obra. Primeiro, que tinha que cavar os buracos lá. Pra fazer as colunas. São 18. 18 colunas. E graças a Deus, ontem foi o último dia que cavou. Já terminou todos. Agora você tem que encher. Nesse final de semana que passou, encheram 5 buracos. Porque tava fazendo tudo à mão, gente. Tem que encher com cimento, brito, essas coisas. Como tava fazendo à mão, então não deu pra encher mais buracos. Encheram um total de 5. Porém, esse final de semana vai ter uma bitoneira. Então vamos conseguir encher mais buracos. E vai dar tudo certo. Os buracos, graças a Deus, já foram todos cavados. Só faltam fazer a vala. Eu não sei o que é. Parece que é um negócio chamado vala. Eu estou anotando todos os gastos. E já gastamos um bocado. Eu fico até passada com o tanto que já foi gasto. E ainda tem mais coisa pra comprar. Mas enfim, gente. Eu tô anotando tudo. Porque assim que levantar a casa, eu vou falar pra vocês quanto que a gente gastou pra levantar a casa. Depois eu vou contar pra vocês quanto que a gente gastou. Tudo, gente. Eu vou tentar trazer tudo aqui pra vocês. Já ia me esquecendo. Também chegou os materiais na obra. Abrita, areia, tijolos. Chegou tudo essa semana também. E, gente, deu uma chuvada aqui. Molhou tudo dentro de casa. Bastante goteira. E teve que refazer o telhado pra ver onde é que estavam as goteiras. Mas caiu bastante água dentro de casa. Foi uma agonia só. Como é que fica meu cabelo com os produtos de Eudora? Ele ainda tá meio úmido. Porém, quando ele secar, gente, fica assim, perfeito. Super brilhante. E a sala está assim. Parece um depósito. Tá aqui, ó. Alguns sacos de cimentos. Esses aqui. Já chegou uns, foram usados e estão esses aí. Aí tem a carroça. Tem essas tábuas aqui que é pra fazer as colunas. Ele pintou a sala. Emaçou e tudo. Pintou. Inclusive, não deu pra mim empar o chão. Por quê? Tem que jogar água em tudo isso aqui. Como é que eu vou jogar água com essas coisas aqui? Não dá. E fora que isso aqui é muito pesado. Eu tentei faixar do lugar, gente. Não dá. Você tem que tirar um por um. Porque se for faixar todos assim, não consegue. Aí, quando começar a tirar tudo daqui, eu vou dar uma faxina geral aqui. Removendo essa tinta que ficou no chão. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Mas, por enquanto, a sala tá assim, ó. Estilo um depósito mesmo. E tenho mais coisas pra atualizar vocês. Olha só o que eu ganhei, gente. Ganhei um expositor de esmaltes. Meus esmaltes estão todos aqui. E, tipo, isso aqui... Nossa, eu chorei. Não vou mentir. Eu chorei. Porque ficou muito lindo. Eu amei de verdade. Vou comprar umas LEDs pra botar nele. Vai ficar a coisa mais linda. Por enquanto, eu não botei na parede. Eu só pretendo botar quando a gente fosse mudar pra casa mesmo. Por enquanto, vai ficar aqui em cima mesmo. E tá assim, gente. Coisa mais linda. Meus esmaltes todos separados. E eu amei. Esse tempo assim de verão demora a escurecer, né? Porque já são cinco e três. Cinco e quatro. E olha só como é que o tempo ainda tá. Porque tem tempo que geralmente essa hora já tá escurecendo. E agora ainda tá claro. Mas eu acredito que é só essas atualizações que eu tenho aqui pra trazer pra vocês. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comenta, compartilha. Acredito que seja só isso mesmo, gente. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!